Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre. Ora, hoje trago para vocês um filme do final dos anos 70, também de terror a bombá-los todos, ou não fosse um grande filme criaturas, não nem sequer tinha na minha coleção. Ora, o filme que eu estou a falar é The Prophecy. O filme tem duas carinhas conhecidas no elenco, que a malta já conhece dos anos 80, olhem para este monstro. O monstro é todo esquisito, parece estar dentro de um luvo, chama-se The Prophecy, é de 1979, até diz Porque é uma fêmea, é este monstro que anda a atacar o pessoal todo lá numa floresta, a comer cães e o cães. Então neste filme, o elenco conta com, no papel principal, Thalia Shire, a mulher do rock. Entrou Armando Assante, num dos primeiros papéis da carreira dele, bueno, houve aqui, até se vê. O gajo é um índio, está aqui. O gajo faz um papel de um índio. Os índios dizem que o monstro protege a floresta. Isto é um filme até ao mesmo tempo ambiental, porque é tipo uns gajos que andam a destruir uma floresta. E o monstro, dizem eles, que protege a floresta, mas não protege floresta nenhuma, o monstro vive lá. E os gajos madareiros e o cané que vão para lá cortar aquilo tudo, são todos mortos para o monstro. Para a monstra, neste caso. Mas isto é um grande afilmo. A nível de extras, está aqui esta barrinha. Mostra aos extras. A nível de extras, temos entrevistas com os atores de Thalia Shire, Robert Foxworth. e o Armando Assante, com o escritor do filme, special effects artista, com o Tom McLaughlin, mime artista, theatrical trailer e galeria de fotos. Não tem entrevista, não tem nada. Bem, mas não está mal, não está mal para os extras. Ora, Robert Foxworth and Thalia Shire start as a doctor and his wife who travel to Maine to research the impact of the lumber industry at the local environment. Portanto, aí está. É da lenha, da madeira. Os gajos são tipo ambientalistas e vão para lá ver o que é que se está a passar com aquilo, se os gajos estão a abusar ou não estão, a cortar a madeira ou não estão. E they begin to investigate a sucessão of mysterious and terrifying events. Pois, os gajos vão para lá, para a floresta, investigar aquilo tudo, como eu já tinha dito. E o monstro começa a apanhar a malta toda e a cortá-los às postas, que é como aquilo que a gente gosta. Estou ao início do filme. É uns gajos que já... Mal arrancou o filme. É uns gajos. Já assim com aquelas lanternas tipo mineiros. Ou exploradores das cavernas. À procura já dois ou três gajos desapareceram. E vão com cães e tudo. Mas isto à noite na floresta. Até que há um gajo que vai lá a um precipício. E começa a chamar. Parece que houve a voz de um. É um que já lá está quase a marar. O gajo vai para lá e vai para descer aquilo. E é puxado para o bicho para a corda. E é que marfado. Até mata o cão como o cão do gajo e tudo. O cão também vai lá para baixo com ele. Vai o cão também. O monstro mora lá numa caverna a arrebentar com eles todos. Não, a nível de gore e tudo está fixe. É um grande filme. Eu gosto bastante desta profecia. É que não é um filme para todos. The Monster Movie. Prophecy, The Prophecy. É só Prophecy? É só Prophecy, não é The Prophecy. Isso é outro. Prophecy, The Monster Movie. É mesmo um horror. O monstro é feíssimo. Bem, anos 80. Eu nem sei o que ano é que é isto. Ah, é de 79. Está bem. É de 1979. Por isso. É pá, eu recomendo e aconselho mais pelas mortes e pelos gores e pelas cenas que isto tem. A Thalia Scheer faz um grande papelão nisto. E o Armando da Santa também. Um gajo. Eu estou aqui para proteger a floresta. Eu gajo até ponto de uma serra elétrica ao marido da Thalia Scheer. E tu me diz logo. Só sei passar aqui nesta corrente. Porque ele tem uma corrente assim no meio da estrada para não deixar os carros passarem os gajos depois. Começam-se a passar porque os gajos estão a destruir a floresta toda. Estão a tapar as estradas para não deixar os gajos entrarem. Está farto de haver mortos. O monstro arrebenta com eles todos. Estão os índios todos assim com o machado na mão e serras elétricas. É muito fixe. Por isso, de mim e da turma toda, nós recomendamos este grande filme. Se puderem, comprem que isto está à venda. Há em Blu-ray, há em DVD. É uma questão da vontade do freguês. É cada um, à sua maneira, pode comprar a versão que quiser. Porque é sempre bem servido. Tanto o DVD como o Blu-ray. Eu antigamente tinha o DVD. Depois acabei por dar a um familiar. e fiquei com esta versão do Blu-ray para mim. Porque eu, quando faço o Upgrade, não fica na minha coleção um DVD. Eu antigamente tinha uns mil e tal DVDs e a maioria já foi tudo à vida. Porque eu dou os DVDs, tanto aos meus amigos como a familiares. Porque não vale a pena ter em duplicado. Não gosto de ter os filmes em duplicado. Alguns tenho até. Mas só tenho em duplicado aqueles que são cópias número 1. Tipo, imaginemos. Tenho um DVD, para caso posso até indicar. Tenho palpitações que é o Tremors. O Tremors em Blu-ray e o Tremors em DVD. Porque o meu DVD do Tremors é o no cópia número 1. Então aí tenho. Até fui uma vez ao supermercado. Ao Jumbo até. Estava assim a ver os DVDs. Vi o número 3. Eu disse, número 3? Epá, se calhar está aqui o 1. Andei, andei, andei. Vi o número 1. Estava lá o 1, 2 e 3. Nhum. Então eu aproveitei e fiquei com o número 1 para mim. Porque é sempre importante ter. Eu tenho alguns número 1 na minha coleção. Não são muitos, mas tenho. Tenho o Cruel Intentions também número 1. Mas em Blu-ray. Comprei na FNAC até. Fui lá pessoalmente e vi que estava lá. Também números pequenos. Fui lá para o Goura e estava lá o número 1. Assim, olha, é para mim. E comprei. Alguns. Não me lembro agora de mais, mas sei que tenho alguns. Estes são os mais cenantes porque lembro-me de ver muitas vezes. Por isso. Aí está. A Prophecy. Eu tenho a mania de dizer The Prophecy, mas não é. Prophecy. Pronto. Prophecy 79. Comprem. Que eu recomendo. Que é bom. Vão se divertir bastante. Eu fui um pai de moro e 50. E não é grandinho. Domingo da turma toda. Nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço. E até ao próximo programa. Fiquem bem. Fiquem bem.